Você vai e eu copo Só enchendo o copo Tô ligando Só porque minha cara eu enchi Minha dor, vou beber, vou Pra te esquecer Eu fui boi Você pôs duas pontas em mim Liga, liguei porque Bebi, oh, oh, eu Bebi E a vergonha na minha cara eu perdi Liga, liguei porque Bebi, oh, oh, eu Bebi, vai embora É mentira Volta aqui Volta As crianças sentem sua falta Sua ausência tá fazendo mais trato que a sua traição Você vai e eu copo Só enchendo o copo Tô ligando Só porque minha cara eu enchi Minha dor, vou beber, oh, oh, vou Pra te esquecer Eu fui boi, você pôs ponta em mim Liga, liguei porque bebi Oh, oh, eu bebi E a vergonha na minha cara eu perdi Liga, liguei porque bebi Oh, oh, eu bebi Vai embora, é mentira Ei, volta aqui Por isso que sozinho é bom Sozinho você não é como, nem engana ninguém Você é mais um do pai das crianças DG, batidão, soca! Gestação pra Natal, completou, deixou mal Não perdi o tração, tava tudo em paz Com o menininho do papai Até que ele nasceu, perguntei cadê eu Nenhum traço, nariz, eu tava tão feliz O que ela fez, Deus não se faz De vergonha, não contei pros amigos Com o tempo, me apeguei ao menino Eu perdoei o que ela fez comigo Não é meu sangue, mas ele é meu filho São Paulo! Ele é a cara do vizinho e não tem nada a ver com a minha Pai é quem cria, pai é quem cria Ela jura que ele é meu, mas eu fiz vasectomia O que? Pai é quem cria, pai é quem cria Ele é a cara do vizinho e não tem nada a ver com a minha Pai é quem cria, pai é quem cria Ela jura que ele é meu, mas eu fiz vasectomia Pai é quem cria, pai é quem cria E quem gostou joga a mão em cima e faz barulho no seu corpo Essa é mais uma do JJ Essa é mais uma do pai das crianças De vergonha, não contei pros amigos Com o tempo, me apeguei ao menino Eu perdoei o que ela fez comigo Não é meu sangue, mas ele é meu filho Ele é a cara do vizinho e não tem nada a ver com a minha Pai é quem cria, pai é quem cria Ela jura que ele é meu, mas eu fiz vasectomia Pai é quem cria, pai é quem cria Ele é a cara do vizinho e não tem nada a ver com a minha Pai é quem cria, pai é quem cria Ela jura que ele é meu, mas eu fiz a vectomia Pai é quem cria, pai é quem cria Pai é quem cria, não é mesmo? Eu quero que cês façam muito barulho pra ele, o WS Safadão Vai Safadão Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? A bamba meio zoolê Foi romance pra lá, mozinho pra cá e eu querendo viver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? A bamba meio zoolê É conselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei? Faz desgrama, namora Eu tô vivendo na putaria, só soca, só soca ali na rabadade Eu tô vivendo na putaria, só soca, só soca a dinha na rabadade Só soca, só soca, só soca, só soca, só soca a dinha na soca Soca, 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 soca na rabadade Só soca, só soca, só soca, só soca a dinha só, soca, soca, soca Safadão Joga a mãozinha pra cima, sopa Vai Safadão Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolês Foi romance pra cá, mozinho pra lá e eu querendo viver Pra quê? Abandonei os rolês É conselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei? Faz desgrama, namora Eu tô vivendo na putaria, só soca, só soca a dinha na... Eu tô vivendo na putaria, só soca, só soca a dinha na rabadade Só soca, só soca, só soca, só soca a dinha só, soca, soca, soca na rabadade É só soca, é só soca, é só soca, é só soca, é só soca E eu tô vivendo na rua, na rua, na rua Na rabada diabinha, é só soca, é só soca Na rabada diabinha, é só soca, soca, soca Sofadão, jogadorzinha pra cima, sofaludo Pro lado e pro outro Na rabada diabinha DG, batidão, vai! Assim, ó Muita sacanagem, o que você fez? Investi alto nesse amor e só me ferrei Quando me viam na rua com você de bondada Os cara apontava, ainda dava risada Mas quem tá amando não vê nada O corno é a última a saber da gaia Eu ainda tô pagando, alívio silicone Pra tu usar com outro homem Pra tu usar com outro homem Eu ainda tô pagando, alívio silicone Pra tu usar com outro homem Pra tu usar com outro homem Ainda tenho uma tatuagem com o seu nome Aí é pra fazer o cava sofrer não Muita sacanagem O que você fez? Investi alto nesse amor e só me ferrei Quando me viam na rua com você de bondada Os cara apontava, ainda dava risada Mas quem tá amando não vê nada O corno é a última a saber da gaia Eu ainda tô pagando, alívio silicone Pra tu usar com outro homem Pra tu usar com outro homem Eu ainda tô pagando, alívio silicone Pra tu usar com outro homem Pra tu usar com outro homem Eu ainda tô pagando, alívio silicone Pra tu usar com outro homem Pra tu usar com outro homem Essa é mais uma do Thierry Essa é mais uma do Thierry Pra tu usar com outro homem Pra tu usar com outro homem Ainda tenho uma tatuagem com o seu nome Pra tu usar com outro homem Pra tu usar com outro homem Ainda tenho uma tatuagem com o seu nome Joga a mãozinha pra cima, seu palmo Tava tudo bem até você chegar Eu fiz de tudo pra ficar de boa Mas você chegou com o seu nome São Paulo Não deixou só marcas de batom Me deixou gatilhos embaixo do edredor São Paulo Alguém aí achou a sorteirice que eu perdi? Me apaixonei, me apeguei, me fudir Me apaixonei, me apeguei, me fudir Alguém aí vai ter que dizer tchau pros contatinhos Me apaixonei, me apaixonei, me apeguei, me fudir Joga a mãozinha, me apeguei, 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 me apeguei Me deixou gatilhos em baixo do edredom Como é que é São Paulo? Alguém aí achou a soberice que eu perdi Me apaixonei, me apeguei, me fudi Me apaixonei, me apeguei, me fudi Alguém aí vai ter que dizer tchau pros contatinhos Me apaixonei, me apeguei, me fudi Me apaixonei, me apeguei Alguém aí achou a soberice que eu perdi Me apaixonei, me apeguei, me fudi Alguém aí vai ter que dizer tchau pros contatinhos Me apaixonei, me apeguei, me fudi Joga a mãozinha pra cima Joga! Ei! São Paulo! Ele, 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 Ele. Eu tava dando motivo pra ser demitido do seu coração Mas cê tem um estoque de perdão Perdido atrás de perdido, atendendo a sua ligação E as caixas estourando no fundão Aonde cê tá, amor? Que horas você vai voltar? Já são cinco da manhã e nada de você ligar Tu tá no puteiro, né? Jogando no peito das putas, chandou E reclama quando eu compro um perfume da Avon Pra mim já deu As duas mãos em cima do meu Revoei, revoei, revoei Revoei, revoei, revoei Meu status de puto oficializei Revoei, revoei, revoei Revoei, revoei, revoei Namorando eu não prestava Agora despiroquei Revoei, revoei, revoei Revoei, revoei, revoei Meu status de puto oficializei Revoei, revoei, revoei Revoei, revoei, revoei Namorando eu não prestava Agora despiroquei É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Essa é mais uma do que rir É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão O pai tá revoando Mais que tudo, hein? Ele já tá sabendo de nós Ele já sabe que a gente se ama Então agora vai ter que escolher O outro lado vai ter que escolher E o outro lado vai ter que escolher Eu só tava pra você Mas o tempo foi passando, ele me abaixando Eu pegava a mão de Deus, eu me deixei Eu me deixei, eu me deixei Ela vai saber, ela vai saber de mim Não é falta de convívio, nem de só faltar o fogo Você pode ser descanso, tem apanhas e se lembra Você é o portário, quanto mais ela bate Tu entra mais e não vai lá, vai fazer papel de peça Eu te engano, eu te engano Eu te engano, eu te engano Já a água tem sozinha Eu te engano, eu te engano Amém. Amém. Amém.